Training Camp do Vitória, futebol americano aqui em Salvador, no Barradão, estou aqui com o Armando, que é o Head Coach da equipe, você foi para São Paulo, fez lá a clínica no começo do ano, acho que pegou algumas coisas novas para aplicar para a equipe e hoje vocês fizeram, conta um pouquinho para a gente desse Training Camp que vocês fizeram esse final de semana, o que foi feito, teve aula, teve vídeo, tem treino hoje, tem treino amanhã? Isso, a gente preparou basicamente um Minicamp, na verdade, são três dias de treino, a gente ainda está na cidade da gente, a gente não está num Training Camp, num lugar reservado com todo mundo para fazer um trabalho não só de campo e de vídeo, mas também de agregar o pessoal, de tentar o pessoal se conhecer, que algumas pessoas não conhecem a vida um do outro e é importante que a gente passe isso dentro do futebol americano. Criar família, né? Exatamente, criar família. Então o objetivo do Minicamp foi justamente concentrar o time todo, o que a gente às vezes fazia só treino na defesa, treino no ataque, sabe, cidade grande, tem essa dificuldade de juntar todo mundo, né? Então a gente conseguiu esse ano, dentro da cultura nova que a gente está implementando, com um trabalho novo meu junto com o Tanque e com a nova diretoria, então a gente conseguiu agregar esse Minicamp e mostrar para os jogadores a importância disso. E aí a gente começou ontem com um treino só teórico, falou sobre arbitragem, falou sobre a liga, falou sobre planejamento para o ano, e aí hoje de manhã a gente também fez treino teórico, falando sobre o Marechais, falando sobre o último jogo que a gente fez, dando um balanço do que já foi feito esse ano e preparando também já o time para a BFA e para a final do Vale do Chico aí contra o Marechais. Era justamente isso que eu ia perguntar, na verdade, então esse Minicamp foi visando mais o segundo semestre, o BFA, ou foi, ah, não, vamos treinar quando vocês estudaram o time do Marechais e aplicaram o treinamento da defesa contra o ataque do Marechais, ou vocês fizeram um treinamento geral sem se preocupar com o jogo que vem pela frente do Marechais? Aí a gente assistiu o vídeo dele, apesar do time ter tirado todos os vídeos do ano passado do... Ah, tiraram? Olha lá, não! Olha, pode segurar aí. Pode botar, o vídeo é importante, todo mundo tem que colaborar aí. Veja o exemplo aí no Salão Oval, a gente tem o exemplo do técnico do Ocelotti e do Diadema Underdogs, que eles trocaram os playbooks antes do jogo. É, então a gente só teve um jogo do ano passado deles para analisar, a gente já conhece o time também, então não é tão ruim assim. A gente sabe o que o Marechais pode entregar, a gente fez um estudo de vidro deles e trouxe para cá um treino comum da gente, na verdade. A gente não focou esse treino de hoje no Marechais, e sim no ajuste do nosso playbook, no ajuste tático da defesa, a gente falou muito de defesa hoje. E do ataque a gente já está um pouco mais afiado, a gente se comportou mais ali, ficar treinando a OL, treinar os bloqueios, você me viu longe um pouco do 778. E você treinando bastante lá a OL. Justamente, então a gente está fazendo um trabalho muito massificado para melhorar, até porque a gente trocou muita gente que era da DL, passou para a OL e da OL para a DL, fazendo algumas mudanças aí, ajustando o sistema que a gente vai utilizar. Então a gente precisou fazer essas mudanças, então a OL nova, treino pesado. Legal, então é isso aí, Armando, vocês vão ver algumas imagens desse Training Camp, um lugar incrível que vocês treinam, parabéns pela estrutura que o Vitória está oferecendo. Os pernilongos já estão começando. Ah, está batendo na perna. Então é isso aí. Estou aqui com o Luciano, que é, teórica, meu papel é o presidente da equipe do Vitória. Perante o estatuto do clube, eu sou o presidente. É o presidente, faz tudo aqui. E vou perguntar para ele, como que surgiu essa parceria com o Vitória, eu vou colocar nas imagens aqui, esse centro de treinamento incrível que o Vitória treina. Como que surgiu essa parceria com o Vitória e o que vocês ganham com essa parceria? Eles dão somente o local de treinamento? Tem mais alguma coisa? Pronto, essa parceria surgiu no ano de 2012 com o Salvador Alcentes, né? E em 2014, dá a necessidade que os dois times, tanto o Laura de Freitas Kings e o Salvador Alcentes, não tinham bons resultados. As duas presidências, na época, se reuniram e preferiram a fusão, né? Para montar um time mais forte, né? Com melhores atletas, né? Porque o elenco de alguns era melhor na defesa, o outro time era bom no ataque. Então, vamos unir para representar bem a Bahia, né? Era uma tendência que, na verdade, tem acontecido no Brasil. Os times de outras fusões, né? Exatamente. Aí, adotou essa mesma filosofia, né? E surgiu com isso o Vitória futebol americano em 2014. Em 2015, aí, disputamos a Pré-Liga, né? Como era um novo time, né? Era obrigatório pela LINEFA ter essa participação. E aí, fomos selecionados, né? Conquistamos as vitórias, né? Quanto o Marcel Marechais. E entramos na Liga, né? Na Superliga, em 2015. Em 2016, também participamos. E agora, em 2017, será a BFA, né? BFA, mas a questão da parceria com o Vitória, que a gente estava sem treinamento, vocês treinam aqui e vocês têm, obviamente, o campo para treinar durante o final de semana. O que mais, o Vitória? Tem mais alguma coisa? Só o campo e o uso da marca? Isso. Atualmente, é exatamente. O campo aqui, da estrutura do Vitória, dentro do Barradão, nos finais de semana. E, durante a semana, o treino no campo de Sossate também é pago pelo Vitória. Transporte também para os jogos? Provavelmente eles dão. Não, não. Isso é tudo os atletas que bancam. Isso é tudo custeado pelos atletas, né? Na nossa filosofia nova, dessa nova gestão, o atleta, ele não paga mensalidade mais, mas... Na hora do transporte, para ir jogar em algum lugar, eles têm que pagar, obviamente, fazer um rateio aí do valor do ônibus. Ou por conta própria, ou que, no nosso caso, nós estamos elaborando as rifas, né? Então, se o jogador vender todos os números da rifa dele, pronto. Ele não puxa nenhum dinheiro do bolso, né? Claro. Cabe da capacidade dele vender a rifa e pronto. Ele consegue custear todas as despesas da VR, né? Para conseguir pagar. Então é isso aí. Eu sou o Cacá, diretamente aqui de Salvador, centro de treinamento de Vitória, com o Luciano, para vocês conhecerem um pouco mais aqui da equipe, que era o Vitória, o Salvador All Saints, que foi uma fusão com o Lauro de Freitas Kings, ele era do Kings. Isso, era do Kings. E juntou, fez o Salvador All Saints, virou Vitória, e é isso que vocês estão vendo hoje, Vitória Futebol Americano. Vitória Futebol Americano.